Essa regata é da marca da Escalon, ela tem uma modelagem levemente evasente, então ela tem um corte um pouquinho mais solto na parte do quadril. Ela tem um toque super macio e com um ótimo caimento no corpo. Na parte da frente ela é confeccionada de um jeans stencil, então bem macio. E na parte de trás ela tem essa estampa do Tucano que eu achei muito linda. E ela também tem um toque mais acetinado na parte de trás.